E aí galera, beleza? Meu nome é Gessé, professor de Educação Física da Rede Municipal de TPV. Estou aqui com a minha colega Priscila e hoje nós iremos brincar da torre de copos, tá? Precisaremos dos seguintes materiais. 12 copos descartáveis, 6 de um lado, 6 do outro. Papelão cortado, tá? No formato quadrado aqui, ó. São 10, tá bom? 5 do meu lado, 5 do lado da Priscila. O objetivo é montar uma torre com os copos e utilizando os papelões, tá? Quem montar primeiro, vence, beleza? Vou iniciar a contagem e nós começaremos a atividade, beleza? Posicionamento. 1, 2, 3, valendo! No caso aqui, a minha torre caiu, certo? E a da Priscila também. Só que ela conseguiu terminar, certo? E a torre dela ficou mais tempo em pé. Logo ela venceu, tá bom? Essa atividade vai do pré ao segundo ano. Aqui nós trabalhamos com a manipulação de materiais, tá? Noção de grandeza e proporção. E também com o raciocínio e a estabilização de materiais, beleza? Vamos para a próxima atividade. Vamos lá, galera? Segunda atividade, tá? Esse é o pega-copos com bexiga, tá? Precisaremos dos copos novamente. Um balde e bexigas, tá bom? O objetivo principal aqui é com a bexiga, você inflá-la, né? Enchê-la dentro do copo e jogar ela dentro do balde, tá? Só que eu não posso pegar o copo com as mãos. Eu só posso segurar apenas a bexiga, certo? Na contagem, nós iremos começar a atividade. E quem conseguir primeiro, vence, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, valendo! Bom, galera, como vocês viram, eu venci, tá? Essa rodada. Aqui nós utilizamos a respiração, tá? A ventilação, para poder inflar o balão. Tem todo esse controle. Precisaremos também do controle de materiais, tá? Noção temporal e espacial. E pode ocorrer algumas variações também durante a atividade. Você pode colocar o balde mais distante, encher, correr e soltar mais distante, tá? Fica a seu critério, beleza? Então, essas foram as duas atividades de hoje, tá? Se precisar sair, utilizem máscaras, álcool gel nas mãos e até a próxima!